Alô, Munique, Alemanha! Arleno Farias na área, passando aqui para dizer o seguinte, que dia 15 de abril, agora é dia 15 de abril, Arleno Farias em Munique, Alemanha! Obrigado aí ao DJ Júlio, que é o grande organizador desse evento, em parceria com Sarah Stottes International Music Manager, de Chagunçaria e Embaixada Cultural da Atlântida, do Sertão, São Rafael, Brasil, Rio Grande do Norte, Arleno Farias, dia 15 de abril, lá na Alemanha, sabe aonde? Na Unilaude, é exatamente na Unilaude, dia 15 de abril, Arleno Farias, Munique, Alemanha, Arleno Farias direto de Copacabana, Brasil para você! O ar, e o luar, nascendo entre as montanhas, a Copacabana, quem ainda não pôde vir te ver, só pode sonhar... Essa é nova, estou compondo essa aí, em homenagem à Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Arleno Farias, para vocês, valeu! Até dia 15, lá em Munique, dia 15 de abril, Unilaude!